O Senhor Deus, dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Este presta o rei, bem-aventurado, aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Versículo 10, que diz-se, não servem as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho. O meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o primeiro e o último. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes do sangue do cordeiro, para que tenham direito a árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os falsos pastores, ficarão de fora os canticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. A palavra dessa profecia aqui, se eu não sou assim, passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Tem muita gente que já leu muitos livros. Tem religião para agradar todo homem. Mas a Bíblia diz, há caminho para o homem, que parece direito, mas o fim é a morte. Porque só Jesus é o caminho da vida eterna. O apóstolo Paulo escreveu assim, A própria Deus, salvar os crentes, pela loucura da pregação. Sabe o que é que Jesus não vai salvar católico? Porque católico acredita em Maria, e Maria não tem poder de salvar. É o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus. Somos loucos por amor a Cristo. Não por amor a Maria. Somos loucos por amor a Cristo. Sabe o que é que Jesus não vai salvar Buda? Os budistas. Porque não foi Buda que ressuscitou. Não foi Maria que ressuscitou na cruz. Aprove a Deus. Salvar os crentes. Crente no Evangelho. Crente na palavra. Crente no sangue de Jesus. Esse não está pensando em seu católico, eu vou para o céu. Que céu? Vai entrar no céu, tem que lavar as vestes. No sangue de Jesus. Não tem que ficar rezando a vida e Maria, não. Vai entrar no céu, tem que acreditar que o que Jesus pregou, não é o que o Papa fala, não. Quem é sujo, continua sujo. Quem não quer sair da bebida, continua na bebida. Quem não quer sair da cachaça, continua na cachaça. Quem não quer sair da cachaça, não é o que o Papa fala, não é o que o Papa fala, não é o que o Papa fala, não é o que o Papa fala. Quem não quer sair da cachaça, não é o que o Papa fala, não é o que o Papa fala, não é o que o Papa fala, não é o que o Papa fala. O Papa fala, não é o que 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 o Papa fala. Mas quando Jesus Apareceu para seu servo João Aqui em Apocalipse Ele fala agora Agora não serve mais essas palavras Agora o Espírito Santo nos revela De glória em glória e de fé em fé Que Jesus Cristo Está aqui Que Ele vem E que Ele vem buscar A sua igreja Em breve Eis que cedo vem Quando é que esse mundo vai Parar para ouvir Que Jesus vem Jesus sozinho Trabalhai Não pela comida que perece Mas trabalhai Pela comida que permanece Para a vida eterna Quando aqui só vive Das mentiras do diabo Porque não tem fé Não tem fé Para acreditar nesse livro Não conseguem Acreditar no que está escrito aqui Foi que a vida diz o diabo Segundo o entendimento dos incrédulos Apocalipse termina dizendo Se alguém acrescentar qualquer coisa Se alguém tirar qualquer palavra Aqui não tem como acrescentar purgatório Não existe Aqui não tem como acrescentar Reencarnação Nunca existiu Depois da morte Depois da morte é inferno É céu Sete-se juízo Aquele que crê em mim Como diz a escritura Mataram esses profetas aqui Mataram esses profetas E esse mundo aqui Fica dando glória Para papas O papas Estão dando dinheiro Estão dando glória Para esses papas Mas esses profetas aqui De Deus Mataram eles Mataram os apóstolos Este mundo aqui Tem ódio de Jesus Esse mundo aqui Odeia Jesus Foi isso que essa festinha De Natal De inferno Isso é uma hipocrisia Isso é uma hipocrisia Que a humanidade vive Este mundo aqui Odeia Jesus Jesus disse isso Essa festinha Fajuta Vai encher a cara De cachaça Quem é que vai lembrar De Jesus? Quem é que vai pegar A Bíblia para ler? Quem é que vai dobrar O joelho para orar? Quem é que vai lá Ficar tomando cachaça Comendo Eixar a cara Em nome de quem De papai noel O diabo Ou se engorda Para acreditar No que está escrito Ou então vão morrer Porque o preço Que foi pago na cruz Foi muito alto Você não é dono De si mesmo A Bíblia diz isso Nós não somos Dona de nada Nem do corpo Nem da alma Teremos que prestar Conta Diante de Deus No dia do juízo E não podemos Ficar sentado Na mesa Com esse Miserável Desse papai noel Dos infernos Não coloca maldição Dentro da tua casa Diretse papai noel Dos infernos Daqui a pouco Nessa reunião de Natal Sem abominação Aos olhos de Deus Leia a Bíblia Tu passa Tu passa no comércio Religioso Para arrancar O teu dinheiro Não é pastor Que rouba Não É o diabo Que rouba O teu dinheiro Não é que eu não estou aqui Por causa do teu dinheiro Eu estou aqui Por causa da tua alma E se você acreditar Em papai noel Você vai pro inferno Junto com ele E junto com esses papas Que inventaram Essa mentira aí Não estamos tanto Pra ficar Brincando Com a nossa alma A nossa alma Vale mais Que o mundo inteiro Foi pago Um preço caríssimo Preço de sangue Sangue inocente Então pense a bem O que você vai fazer Da sua vida Porque Deus vai cobrar Cada minuto Que você Eu estou por essa terra Aqui ó Deus vai cobrar De você Cada minuto Que você Respirou esse ar aqui E você não adorou Ato 17 Está escrito Ele nos dá o ar Jesus Porque até o diabo Cobrou o joelho E falou assim Pra Jesus Eu sei quem tu és Tu és o Cristo O filho do Deus vivo E a Bíblia diz que ele adorou Adorou Jesus Até o diabo adora Jesus Enquanto você Fica adorando Fica adorando Fica adorando Essa campada aí De maconheiro Esses cantores Do diabo Deixa essa idolatria Quem está sujo Suje-se mais Agora se você quiser Estar no céu Vai ter que ser santo Santo pelo nome de Jesus Santo pelo poder Da sua palavra Santo pelo sangue Que foi derramado na cruz Acorda Acorda Enquanto você tem tempo A Bíblia diz pra você Remir o tempo Por quantos dias são maus Remir o tempo Por quantos dias são maus Só tem partido de mentiroso Na face dessa terra Só tem partido de mentiroso Em quem que você vai acreditar? Em homens? Ou em Jesus? Pra quem você vai dar ouvidos? Pra homens corruptos? O apóstolo Pedro falou assim Na segunda carta No capítulo 2 Farão de vocês Comércio Com palavras fingidas Hoje se você procurar Uma igrejinha Os putiquinhos Os putiquinhos evangélicos Vai arrancar seu dinheiro Até sua cueca Ah Evangelho é de graça Não tem 10% Tem a sua vida É a sua vida que ele quer Ele não quer seu 10% Ele quer sua alma Ele quer o seu corpo Ele quer seu espírito É isso que você tem que dar pra ele É quando você vai se convertendo Porque o tempo vai acabar O tempo vai acabar Peço que você não veio Peço que você não veio Claro que tem Qual é que ninguém roube A coroa da vida eterna Deus te deu a vida eterna E você vai jogar na lata do lixo Por causa de funk Vai jogar na lata do lixo Por causa de prostituta Vai jogar na lata do lixo Por causa do que é de dinheiro Nada deste mundo Substituir Essa tão grande salvação Nada Nada deste mundo Pode substituir Aquele que nos amou Antes da fundação do mundo Deus deu Deus nos vendeu Deus deu O seu filho Ao mundo Para que todo aquele que nele quer Não morra Mas tenha a vida eterna Daqui a um milhão de anos Eu quero estar lá em cima com ele Não vejo a hora Não posso falar do senhor assim Não vejo a hora De partir De estar com ele Não vejo a hora De morrer De sair deste mundo E de estar com ele O que que eu vou querer Dessa porcaria aqui O que que eu vou querer Dessa porcaria De muito cachaça O que que eu vou querer Dessa porcaria Desperta Acorda Acorda Que Jesus Seja santo Como é santo Nosso Deus Fica santo Santo é separado Separado pra ele Viver pra ele Viver pra ele Pois que Jesus Se você quiser Se você quiser Ser salvo Negue-se a si mesmo Tome cada dia Sua cruz E siga-me Tome cada dia Sua cruz Já estou morto Com Cristo E vivo Não vivo eu Cristo vive em mim Mas o viver Que agora vivo Na carne Vivo na fé Do Filho de Deus O qual me amou E se entregou por mim O que que o Neymar Fez pra mim Porcaria nenhuma Que que Bolsonaro Fez pra mim Porcaria nenhuma Mas Jesus 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 é tudo Jesus é tudo Não acorde Deixa ele ser Marionete Na mão do diabo Deixa ele ser Capaz Dos demônios Jesus deu poder Pra igreja pisar Serpente Escorpião Jesus deu poder Pra pisar Na cabeça Desses demônios Desperta Tu que dorme Cristo te iluminará Amém Que Deus te abençoe No nome de Jesus